Aqui eu tenho um plano cartesiano, lembra? O plano cartesiano é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si. Eixo X e eixo Y. Você tem que começar a se acostumar que quem elabora a questão pode usar outras letras e está tudo bem se usar outras letras. O que eu preciso que você entenda é o significado. Como é que é a ideia desse significado? O Y aqui para nós é o eixo vertical. É o eixo vertical, também conhecido como o eixo das ordenadas. E esse eixo vertical, ele sempre vai ter as nossas imagens. Como assim? É ali naquele eixo vertical que vão ficar os representantes dos valores de X. Que a gente carinhosamente chama de imagem. Então nesse eixo vertical ficarão as imagens. Ou seja, a imagem para nós é o valor da função. Então sempre que você quiser descobrir qual é o valor da função, você tem que olhar aqui no eixo vertical. Então no eixo vertical sempre a gente vai ter a nossa função. Lembra? É a variável dependente. Lembra? A variável dependente é a função. E no eixo horizontal aqui, a gente vai ter a nossa variável livre. Variável livre. É aquela variável sobre a qual a gente tem o domínio. A gente consegue controlar. Onde está aqui a variável livre, nós vamos chamar de domínio da função. E onde fica a nossa variável dependente, ficaram as imagens, mas de uma forma um pouco mais ampla, é a ideia do contra-domínio. Você deve estar pensando, Ju, mas isso só vai servir para eu resolver um problema específico desse? Não. Saber entender a ideia do gráfico vai te ajudar a vencer muitos obstáculos, tá? E esse é o nosso objetivo aqui. Que você pare de ver função como uma coisa muito complicada e que isso passe a ser um trunfo. Porque aparecerão questões de função na sua prova? Sim. Mais de uma, mais de duas, quiçá mais de quatro questões. Então é muito importante que você saiba resolver isso, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada nesses dois gráficos que eu coloquei aqui. Os dois são gráficos. Esses gráficos, eles são formados por uma infinidade de pares ordenados. Tem que entender. Cada pontinho que eu pegar aqui, ó, é um par ordenado. Aqui também é formado por uma infinidade de pares ordenados. Agora, o que que acontece? Eu quero que você consiga, só de bater o olho nesses gráficos, saber se eles são ou se eles não são gráficos de função. Lembra, para ser uma função, todo elemento do conjunto A, lembra que o conjunto A é o domínio. Então, todo elemento do domínio tem que ter um representante em B. Esse representante em B é o que a gente chama de imagem. Então, para ser uma função, todo elemento do domínio tem que ter imagem. E cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. O gráfico da função, ele é a representação geométrica da função. E a gente, como eu falei já, a gente tem duas maneiras de representar função. Você pode representar através da lei de formação da função, que é a expressão, né, que a gente tem lá, é uma expressão algébrica. E você pode representar também pelo gráfico. Qual que é o nosso objetivo agora? Qual que é a nossa tarefa agora? Tentar verificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. E aí a gente vai conseguir aliar a teoria à prática, que é isso que eu acredito que vai fazer com que a gente consiga aprender como é que funciona. Então, dá uma olhada. Quero que você olhe para esse gráfico. Gráfico bem esquisitão, né? Parece uma letra E, meio torto, um C, não sei. Um gráfico esquisito aquilo ali. Mas vamos tentar entender como é que funciona. Repara. Esse ponto aqui, ó, tô pegando um ponto qualquer, tá? Aquele ponto ali, como qualquer ponto do plano, ele tem coordenadas X e Y. Ou seja, ele tem uma referência no X e ele tem uma referência no Y. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ele vai ter uma referência aqui no X e vai ter uma referência aqui no Y. Então, esse ponto, ele tem coordenadas. Eu posso dar um nome aqui. Posso chamar aqui de X1 e aqui de Y1. Como é que funciona essa ideia? A lógica ali é a gente pensar que aqueles pontos ali, eles foram formados através de uma expressão algébrica. Eu atribuí um valor a X, a expressão processou aquele valor e me devolveu o valor de Y, certo? Então, isso acontece com todos os pontos. Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente tem a expressão algébrica, quando eu tenho uma expressão e eu falo assim, olha, eu quero saber qual que é o valor da função quando o X é X1. O que você faz? Você pega a expressão, pega lá a lei de formação da função, troca o X por X1, faz as contas que tem que fazer e chega até o resultado. Agora, na ausência da lei de formação da função, você tem que recorrer ao gráfico. E aí, como é que a gente faz? A ideia é basicamente a mesma. Você pega o elemento, leva ele até a função. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, ele vai formar um par ordenado. Formou o par ordenado, você vai ter o valor de X e vai ter o valor do Y, que a princípio seria o valor da função. Então, você pega o ponto, você pega o X, leva até o gráfico. Esbarrou no gráfico, você rebate para descobrir quem seria a imagem. Então, tenta imaginar. Peguei o X1, levei até o gráfico. Esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato. Aqui, estaria o F de X1. Você vai entender o porquê do estaria daqui a pouco. Sei lá. Agora, imagina que eu tivesse aqui um outro valor. vou chamar esse valor aqui de X2. Como é que eu faria para descobrir quem é a imagem do X2? O processo é o mesmo. Eu tenho que pegar o X2, levar ele até o gráfico. A hora que ele esbarrar no gráfico, formou um par ordenado. Formou o par ordenado, eu rebato lá no Y para ver. Mas, olha o que vai acontecer aqui. Repara. Vou pegar o X2, vou levar ele até o gráfico. Esbarrou no gráfico, eu venho aqui e rebato. Aqui, assim, gente, estaria o F de X2. Só que aqui nós vamos ter um problema. Por que nós vamos ter um problema? Porque se eu continuar aqui, tenta imaginar. Se eu continuar subindo, uma hora ele vai pegar no gráfico de novo. E se ele esbarra no gráfico, é porque ele teria uma outra imagem. E por que que isso seria um problema? Por causa da definição. O que que a definição de função fala? Para ser uma função, todo elemento do domínio tem que ter uma imagem. Mas cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Repara. Esse X2, ele já teria aqui dois representantes. O mesmo elemento do domínio com dois representantes, não dá. E pior, se eu continuar aqui, ele vai esbarrar no gráfico de novo. Dá uma olhada. Continua aqui para você ver. Vai pegar no gráfico mais uma vez. Se pega no gráfico mais uma vez, ele teria uma terceira imagem. Ou seja, o mesmo elemento do domínio com três imagens diferentes. Isso é impensável para uma função. Então, esse gráfico aqui pode ser o gráfico de qualquer coisa, mas ele não é o gráfico de uma função. Por que que não? Porque tem elemento do domínio tendo mais do que uma imagem. E detalhe, não é só esse elemento que vai ter mais do que uma imagem, não. Se eu pegar o vizinho dele aqui, vai ter três imagens também. Infinitos elementos aqui terão mais do que uma imagem. e isso faz com que esse gráfico deixe de ser o gráfico de uma função. Ah, Ju, não entendi muito bem. Aguenta aí que você vai entender. Então, isso aqui não é uma função. Ah, Ju, é o quê? Gente, é um gráfico qualquer, mas não é o gráfico de uma função. Pode existir aqui uma expressão algébrica para ele? Sim, mas essa expressão algébrica não vai ser considerada uma função. Bem diferente desse caso, aqui, só de olhar, daqui a pouco você vai conseguir identificar que isso aqui com certeza é o gráfico de uma função. Por quê? Observe, imagina que eu pegue aqui um elemento x1. Eu quero descobrir qual que é a imagem do x1. Lembra, na ausência da, na ausência da expressão, o que você faz? você pega o ponto, leva ele até o gráfico, esbarrou no gráfico, você rebate lá no eixo y. Dá uma olhada. Ah, eu quero descobrir quanto que vale o f de x1. Pega o x1, leva ele até o gráfico. Uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou aqui no gráfico, formou um par ordenado. Esse par ordenado tem x e y. Observa, aqui assim estaria o f de x1. Posso chamar de y1, mas eu vou chamar de f de x1. Por exemplo, sei lá, imagina que aqui fosse menos 1. Quem seria esse valor aqui? Seria o f de menos 1. Ou seja, o valor da função quando x é menos 1. Mas, o que eu quero que você consiga entender aqui? Imagina que eu continue subindo aqui, se eu continuar esse pontilhado, ele nunca mais vai encontrar com o gráfico aqui para cima. e se eu descer, ele também não esbarra no gráfico de novo. Ou seja, o x1 esbarra no gráfico uma única vez. Se o x1 esbarra no gráfico uma única vez, o que significa? Significa que o x1 tem uma única imagem. E isso é bom. Para ser uma função, cada elemento do domínio tem que ter imagem. Mas, cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. Aí, você deve estar pensando, Ju, mas só isso já é suficiente para eu garantir que é uma função? Não, porque aqui, o x1 só tinha uma imagem também. O que acontece é que essa ideia vai se repetir ao longo dessa função toda. Como assim? Imagine que eu pegue aqui um x2. Como é que eu faço para achar a imagem dele? Eu pego o x2, levo até o gráfico. Uma hora, ele vai esbarrar no gráfico. Na hora que ele esbarrar no gráfico, foi formado um par ordenado. Você vem aqui e rebate, aqui assim estaria o f de x2. Se eu pegar um x3, vai ser da mesma forma. O que eu quero que você entenda? Aqui, qualquer elemento que eu pegar, na hora que eu levá-lo até o gráfico, vai esbarrar uma vez só. Se esbarra uma vez só, significa que tem uma única imagem. Ah, Ju, como é que você pode saber isso sem efetivamente fazer o teste? A gente tem um teste que garante isso para a gente. O teste é bem simples, tá? O teste consiste em você traçar ou simplesmente imaginar retas paralelas aqui ao eixo y. Então, tenta imaginar aqui um feixe com várias retas paralelas ao eixo y. O que acontece é que se cada uma dessas retas paralelas interceptar o gráfico em um único ponto, significa que o x correspondente tem uma única imagem. E aí, a gente pode dizer que se trata de um gráfico de uma função. Como assim? Eu vou tentar explicar isso aqui na prática, tá? Tenta imaginar, ó, imagina que eu venho aqui e trace várias retas paralelas aqui ao eixo y. não sei se meu desenho vai ficar muito paralelo aí, mas tenta imaginar aqui que eu estou traçando retas paralelas ao eixo y. E já te adianto, não há necessidade de você literalmente traçar essas retas, tá? Você pode simplesmente imaginar. Dá uma olhada. Essa primeira reta aqui pega o gráfico num ponto só. A segunda reta também pega o gráfico em um ponto só. Vai vendo aí, ó, cada reta que eu tracei aqui, intercepta o gráfico em um único ponto. Se cada reta pega o gráfico em um único ponto, é porque sim, isso aqui é o gráfico de uma função. Tente entender a lógica. Isso quer dizer que esse x aqui, ele esbarra no gráfico uma vez só. Se ele esbarra no gráfico uma vez só, ele tem uma única imagem. Aqui, ó, formei esse ponto. Quer dizer que esse x esbarra no gráfico uma vez só. Então, ele tem uma única imagem. E isso vai acontecer para todos. Repara, dá para você olhar para o gráfico, imaginar um feixe de retas paralelas e perceber que cada uma pega o gráfico em um único ponto e assim concluir que se trata de uma função. Bem diferente daquele caso ali, ó. Dá uma olhada nesse caso. Aqui, você começa a imaginar as retas paralelas e no começo vai dando tudo bem, ó. Repara, até agora, cada reta que eu tracei pegou o gráfico em um único ponto. Então, a princípio, parece ser uma função. Mas na hora que você invadir essa parte, dá uma olhada. A mesma reta corta o gráfico em três pontos diferentes. Na prática, isso quer dizer que esse elemento tem três imagens diferentes. E um elemento do domínio não pode ter três imagens diferentes. Então, por isso que aquilo ali não é o gráfico de uma função. Então, tenta entender. A gente está aliando aqui a teoria que a gente viu ontem onde a gente viu a definição. Cada elemento do domínio só pode ter, tem que ter um representante no contradomínio e cada elemento do domínio só pode ter uma imagem. A gente viu isso. Agora, como é que a gente aplica isso na prática? Na prática, é para você identificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. Aí, você deve estar pensando, Ju, em que eu usaria isso? Primeiro, pode cair uma questão para você identificar se um determinado gráfico é ou não o gráfico de uma função. Pode, pode acontecer isso. Mas também isso pode te ajudar a eliminar alternativas. Às vezes, ele quer o gráfico de uma função e coloca entre as alternativas um gráfico que nem era uma função. E só de bater o olho, você vai conseguir enxergar isso. Ah, Ju, mas e se eu não conseguir? Não tem como. Depois que você vê isso aqui, não tem como desver. depois que você aprende essa ideia, de agora em diante, você vai bater o olho no gráfico e vai saber assim, isso aqui é o gráfico de uma função. Isso aqui não é o gráfico de uma função. Por quê? Porque você vai imaginar, lembra, você não tem tempo e nem deve gastar tempo traçando aquelas retas paralelas. Você vai simplesmente imaginar um feixe de retas paralelas passando ali e perceber se isso é ou se não é uma função. Tá?